Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre o Nissan Kicks 2023 e o Volkswagen T-Cross 2023. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Nissan Kicks 2023 chega nas versões Active, Sense, Advance, X-Play e Exclusive. E pode ser comprado nas cores Branco Diamond Prata Classic Cinza Grafite Preto Premium Azul Elétrico Vermelho Malbec O Volkswagen T-Cross 2023 chega nas versões Sense, 200 TSI, Comfort Line Comfort Line E High Line E pode ser comprado nas cores Vermelho Vermelho com teto preto Azul Cinza Platino Cinza Platino com teto preto Prata Sargas Prata Sargas Prata Sargas com teto preto Branco Puro Branco Puro com teto preto Ou Preto Ninja O Nissan Kicks 2023 chega com motor 1.6 É aspirado com 4 cilindros É aspirado com 4 cilindros Este motor tem 113 cavalos de potência coetanal E 110 com gasolina Tem 15,3 kgfm de torque coetanal E 15,2 com gasolina Faz em média 7,8 km por litro na cidade coetanal E 9,6 na estrada Enquanto que com gasolina é 11,4 km por litro na cidade E 13,9 na estrada Acelera de 0 a 100 em 11,8 segundos E tem uma velocidade máxima de 175 km por hora O Volkswagen T-Cross 2023 chega com duas opções de motores O 1.0 e o 1.4 Este motor 1.0 é um turbo compressor de 3 cilindros Com 128 cv de potência coetanal E 116 com gasolina Tem 20,4 kgfm de torque Etanol gasolina Faz em média 8,3 km por litro na cidade coetanal E 10 na estrada Enquanto que com gasolina é 12 km por litro na cidade E 14,4 na estrada Acelera de 0 a 100 em 10,4 segundos E tem uma velocidade máxima de 184 km por hora Já o motor 1.4 é um turbo compressor de 4 cilindros Com 150 cv de potência etanol gasolina E 25,5 kgfm de torque etanol gasolina Faz em média 8,2 km por litro na cidade coetanal E 10 na estrada Enquanto que com gasolina é 11,8 km por litro na cidade E 14,2 na estrada Acelera de 0 a 100 em 8,7 segundos E tem uma velocidade máxima de 198 km por hora As medidas do Nissan Kicks 2023 são Comprimento 4,31 metros Entre eixos 2,61 metros Largura 1,76 metros Altura 1,59 metros Tem um tanque de combustível para 41 litros E a capacidade do porta-malas é de 432 litros Altura do solo, 200 milímetros Vem com freios a tambor na traseira Rodas podem ser de 16 ou 17 polegadas Transmissão CVT de 6 marchas Direção elétrica As medidas do Volkswagen T-Cross 2023 são Comprimento 4,19 metros Entre eixos 2,65 metros Largura 1,76 metros Altura 1,57 metros Tem um tanque de combustível para 52 litros E a capacidade do porta-malas é de 373 litros Altura do solo, 191 milímetros Vem com freios a disco nas 4 rodas Rodas podem ser de 16 ou 17 polegadas Transmissão automática de 6 marchas Direção elétrica Principais itens de série Do Nissan Kicks versão exclusiva PEC-TEC 2023 são Abertura e fechamento das portas e vidros Através do controle remoto Acabamento premium Acendimento inteligente dos faróis Com ajuste de altura e intensidade Apoio de cabeça dianteiro e traseiro Com regulagem de altura para os 5 ocupantes Ar-condicionado automático digital Banco do motorista com ajuste de altura Banco dianteiro com tecnologia GeoGraft Carregador de celular por indução Chave inteligente presencial Consolo central com apoio de braço Dois portas USB tipo A Controle de computador de bordo Áudio e piloto automático no volante Painel multifuncional em HD de 7 polegadas Para-sol com espelho para motorista e passageiro Porta-copos no console central e nas portas Porta-malas com iluminação interna Porta-objetos nas laterais das portas dianteiras e traseiras Porta-revista nos bancos dianteiros para o passageiro Espelho de retrosão interno eletrocrômico Sistema eletrônico de ignição Tomada de 12 volts Vidros dianteiros e traseiros elétricos Com sistema um toque e antes magamento Volante de 3 raios com regulagem de altura e profundidade Volante com acabamento premium Aerofólio integrado na cor do veículo Antena estilo babatana de tubarão Faróis dianteiros em LED Grade dianteiro com acabamento cromado Maçanetas na cor do veículo Maçanetas internas de abertura das portas cromadas Raque de teto longe do general na cor prata Retrovisor externo com regulagem elétrica Indicador de direção em LED na cor do veículo Irrebatíveis automaticamente Airbags frontais, laterais e de cortina Alarme perimétrico Alerta de cinto de segurança destravados Alerta de colisão frontal com assistente de frenagem Alerta inteligente de mudança de faixa Alerta de tráfego cruzado traseiro Câmera de 360 graus inteligente Cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes Controle de tração e de estabilidade Controle inteligente em curvas Desembaçador do vidro traseiro com temporizador Detector de objetos em movimento Estabilizador inteligente de carroceria Faróis de nebrina Luz de condução de una DRL Isofix freios ABS com EBD Limpador do para-brisa Dianteiros e traseiros com controle intermitente variável Luz de freios em LED Monitoramento de ponto cego Piloto automático Sensor de estacionamento Sistema inteligente partida em rampa Travamento central automático das portas e porta-malas Com o veículo em movimento Sistema de monitoramento de pressão de pneus Central multimídia Nissan Connect touchscreen de 8,2 polegadas Conexão Apple CarPlayer e Android Auto E sistema premium de som Bose Principais itens de série E do Volkswagen T-Cross versão Highline 2023 são Airbags motorista e passageiros laterais E de cortina Alerta sonoro e visual de não utilização de cinto de segurança dianteiros Seis alto-falantes Antena no teto Aplicação decorativa Apoio de cabeça do banco traseiro com ajuste de altura para os três ocupantes Ar-condicionado Climatronic Assistente para partida em aclive Banco do motorista com ajuste lombar Banco do motorista com ajuste milimétrico de altura Banco traseiro com encosto rebatível bipartido Bancos com revestimento parcialmente em couro Câmera para auxílio em manobras em marcha ré Carregador sem fio Cinto segurança dianteiro com regulagem de altura e pretencionadores Cinto segurança traseiros automático de três pontos Inclusive o central Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade Coluna central com aplique em preto black piano Controle automático de distância com limitador de velocidade Controle eletrônico de tração e de estabilidade Bloqueio eletrônico do diferencial Descansa braço central com porta-objetos Saída de ar e duas tomadas USB para os bancos traseiros Desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro Detalhes internos com acabamento cromado Espíritos interno eletrocrômico Espíritos externos eletricamente ajustáveis e rebatimentos em função titidão do lado direito Luz de condução de una em LED Faróis duplo com máscara escurecida Isofix Frisos cromados na região inferior do ouvido laterais Função eco Grade dianteira pintada na cor preta brilhante com detalhes cromados Iluminação ambiente em LED Iluminação interna na região dos pés Iluminação do porta-malas Indicador de controle de pressão de pneus Sistema de frenagem automática pós-colisão Instrumento combinado digital Interface USB tipo C e tomada de carregamento USB Lanternas traseiras em LED Longarinas do teto Luz de leitura dianteira e traseira Luz indicadora de direção integrada nos retrovisores Maçanetas das portas e espelotrovisores na cor do veículo Manopla do alavanca de câmbio em couro Para-choque traseiro com apliques cromados na região inferior Para-sóis com espelho iluminados para o motorista e passageiro Pedaleiras esportivas Regulagem do fecho do farol Seletor de modo de condução Sensor crepuscular e de chuva Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro Sistema de alarme antifurto com comandos remoto Sistema de som touch screen Volkswagen Play Com tela colorida de 10,1 polegada App Connect Sistema de detecção de fadiga Sistema de frenagem de emergência Sistema keyless Sistema start-stop Tomada de 12V no console central Na frente e na traseira Vidros elétricos dianteiros e traseiros Com função um toque nos dianteiros Volante multifuncional com revestimento em couro E Ape Connect com antena GPS somente para Ape Connect Tem como opcionais pacote bicolor Que acrescenta retrovisores pintados na cor do teto Teto pintado na cor preto ninja Que custa R$ 2.720 Pacote Skywheels Que custa R$ 6.790 Duas luzes de leitura dianteiras E teto solar panorâmico Pacote Tec Que custa R$ 3.720 Assistente de estacionamento Pac Assist 3.0 Faróis Full LED E regulagem automática do fecho do farol O Nissan Kicks 2023 Versão Active Sai a partir de R$ 110.990 Já a versão Active Mais Multimídia Sai a partir de R$ 112.990 A versão Sense Sai a partir de R$ 120.990 A versão Advance Sai a partir de R$ 129.990 Já a versão Advance Mais Pack Plus Sai a partir de R$ 131.990 A versão Exclusive Sai a partir de R$ 143.490 Já a versão Exclusive Mais Pack Tech Sai a partir de R$ 145.490 A versão X-Plane Sai a partir de R$ 137.490 O Volkswagen T-Cross 2023 Versão Sense Com motor 200 TSI Sai a partir de R$ 113.420 Já a versão 200 TSI Sai a partir de R$ 135.560 A versão Comfort Line Com motor 200 TSI Sai a partir de R$ 150.590 A versão High Line Com motor 250 TSI Sai a partir de R$ 161.890 Então é isso aí pessoal Eu quero ler a sua opinião A respeito deste comparativo Entre o Nissan Kicks 2023 E o Volkswagen T-Cross 2023 A sua opinião é muito importante para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários O que você acha deste comparativo? Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal Para vocês darem uma olhada É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou deste vídeo Dá uma compartilhada Inscreva-se em nosso canal Dá uma curtida no YouTube Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas E vários modelos Com muita variedade Obrigadão